Fiel, constante, tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor Me abraças, me escondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és, és minha salvação Gracioso Bondoso Misericordioso Tu és maravilhoso Tu me abraças Me escondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Pra gravar em meu coração Que tu és Que tu és Eu sei que não me deixas Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és, és minha salvação Eu sei que vens agora Oh, que coisa é isso.